Quase a linha completa de linha Mariana Sade temos nesse vídeo e hoje eu vou contar pra vocês a minha opinião sobre todas as coisas A gente tem paleta, iluminador, blush, produto pra boca, enfim, gente, muita coisa Então se você quer ver os produtos no geral, o que eu acho mais legal, quais os produtos que valem a pena comprar Fica aqui nesse vídeo até porque a Oceane sempre tá com promoção com linha Mariana Sade E acho super legal você conhecer realmente todos os produtos pra saber melhor o que investir Então vamos começar Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís Bom, eu vou tentar começar por ordem, assim, de produtos da maquiagem Mas vocês sabem que eu sempre me perco e essa luz de trás sempre desliga Então a gente vai indo e voltando, tá bom? Eu acho que a gente começa com blushes porque a Mariana Sade não tem nenhum produto de pele, infelizmente Eu espero que ela lance logo pó, enfim, não sei se é base, né? Pó, corretivo, qualquer coisa Mas, gente, ó... Ai, meu Deus do céu! Os dois blushes dela em pó, são esses aqui, Blush Me E eu tenho em duas cores, esse aqui é o Call Me Blush, que pra mim é o meu favorito E esse aqui é o Tom Cherry Esse aqui é o Call Me Blush, que eu acho lindo E o Cherry, ó... Na verdade, não é que eu não gosto Eu acho bonito, mas tem cores que eu gosto mais Eu vou mostrar pra vocês primeiro todos os tipos de blush e aí depois eu conto pra vocês meus favoritos, tá? Aqui também temos o Blush em Bastão, que é, aliás, o que eu tô usando hoje Pra mim, já adianto, que é o meu favorito Esse aqui é o Berry Kiss E, gente, quanto produto tem nesse negócio aqui E, por último, temos esse aqui, que é o Liquid Blush O meu é no tom... Qual que é o tom desse produto aqui, Jesus? Peach! Esse aqui é... Parece que vai ser um laranja bem mortinho, assim Só que não é, fica bem bonito Rende bastante, sabe? Tem uma pigmentação bem legal todos os blushes dela E eu já fiz uma comparação, eu acho, desses três tipos de blush Eu vou até colocar aqui embaixo pra vocês Mas o meu favorito é o Stick da Marissa Ad Eu acho que ele tem um ótimo custo-benefício e muita quantidade de produto Em seguida, o que mais tem a quantidade de produto é o Liquid Blush E depois, o Calm Blush Eu acho, assim, pensando que eu usaria mais por facilidade Iria no Stick da Marissa Ad, depois no Blush em pó E, por último, no Liquid Blush, que eu acho que não é uma coisa que eu uso tanto pro investimento E acho que seguindo essa vibe de rosto, a gente tem iluminadores Além da paleta Face Tirol, fica aí Se você já viu a resenha dela, vou contar pra vocês minha experiência depois de testar um pouquinho mais, né? Mas, enfim, a gente tem o iluminador Just Glow Que quando lançou foi, tipo, babado Ela disse que usaria no casamento dela, né? E até hoje eu guardo tudo isso aqui, gente Se você tem o Just Glow e secou, cuide direito dele A gente também tem o Stick, que foi lançado junto com o Stick Blush Esse aqui é o Candy Glow Eu acho que é versátil, porque dá pra usar tanto como blush Quanto como iluminador Não uso muito, mas acho prático E, por último, a gente tem a paleta For Glow de iluminadores Que eu já usei muito Acho linda, mas hoje em dia não é uma das minhas favoritas Olha essa paleta aqui Eu acho que o que peca nos iluminadores da Massage São os fundos Que não dá pra todos os tons de pele A paleta For Glow eu adoro Mas ela tem... é a que mais tem fundo Eu acabo não usando tanto, porque eu sempre prefiro outros iluminadores Mas eu gosto muito dessa paleta Só que tem bastante fundo O Candy Glow, ele vai mais pra um fundo rosado Então eu acho que é mais versátil Porque quando a gente já tá passando iluminador rosa A gente quer rosa, sabe? Então... E o Just Glow, eu acho que o brilho dele é bem bonito Ele fica bem espelhado E não com tantas partículas de brilho Então se você gosta desse tipo de iluminador Acho que vale a pena A embalagem, gente, é impecável Eu sempre acho que a Mari entrega embalagens muito boas Por um preço bem legal Se você for me perguntar qual o iluminador favorito dela Confesso que eu não estou usando nem ultimamente assim muito Mas eu acho que é o Just Glow E seguindo pele Temos a paleta Face It All Que no caso tem tudo que eu já mostrei Mais contorno e iluminador Eu confesso que o que eu mais uso nessa paleta É o contorno Porque é o que não tem na linha dela, sabe? Então eu uso muito esse aqui, o Almond Junto com esse Hot Cocoa Eu acho que eles combinam super Os blush, gente, eu gostei na resenha Esse aqui é meu favorito Mas eu acabo sempre optando por outros O iluminador, então, nem se falha E eu também falei isso na resenha de segundas impressões Então eu não vou ser muito prolixa nisso Mas eu acho que valeu a pena mais pelos contornos E se você viaja muito é uma coisa legal Porque tem tudo aqui dentro Mas não é meu produto favorito da Marsade Se você quer saber se os contornos são bons Eu detalhei tudo na resenha, né? Porque tinha gente com algumas dúvidas dos tons Então vou deixar aqui embaixo a resenha Que eu postei quando foi lançada Se você já é inscrito, você já sabe, entendeu? Só não pula Porque, enfim, fica aí Mas se você não é inscrito Se inscreve se você não quer perder nenhum lançamento de maquiagem Beleza? Agora saltando um pouco pro... Eu acho que eu vou primeiro pro olho Pra depois ir pra boca, né? A gente tem três paletas aqui Special Day Tá nas minhas favoritas Eu já mostrei em alguns vídeos anteriores também Acho básica Acho sofisticada Acho bonita Dá pra fazer vários tons Além de ter o preto Que você consegue fazer um olho de noite perfeito Sempre tem promoção Acho que vale super a pena Paleta de Love Shades Eu falei até num vídeo no meu Instagram Me segue lá pra vocês verem Que ela entra em uma das minhas três paletas Que eu não acho que vale a pena comprar Porque eu não curto os tons Não dá certo comigo Eu usei muito essa paleta, gente Eu comprei uma paleta da Ruby Rose E depois do meu primeiro investimento em paleta Foi essa aqui E eu aprendi a usar ela muito Consegui fazer várias maquiagens Só que ao longo que eu fui conhecendo outras paletas Conhecendo os tons que mais funcionam pro meu olho Eu acabei deixando de lado Então ultimamente eu acho que não vale a pena comprar ela Se você tem um subtom parecido com o meu Mas é uma paleta obviamente de muita qualidade Ela não esfarela Enfim, algumas sombras, tipo a vermelha Que eu tenho um pouco de dificuldade Em mim, mancha E por último temos a paleta Let It Shine Que eu comprei naquelas promoções da Black Friday Por 30 reais E eu usei, gente, esse tom aqui Uma sombra monocromática pra ir no show do Marron 5 Me sigam lá no Instagram Vai nos destaques do Marron 5 Que eu mostrei o olho que eu fiz Achei muito fácil, muito bonita E acho que assim É aquela paleta que você pode ter e confiar Que vai te entregar um olho colorido bonito Então principalmente nessas promoções Eu super investiria nela Porque é uma paleta muito boa E aí de coisas individuais A gente tem duas coisas de olhos Na verdade não, tem mais coisas de olhos Da Marissa Ad Essa aqui foi uma das primeiras coisas que eu comprei também Que é uma sombra líquida Só que essa cor rubi Não dá certo em mim Porque ela tem mais brilho Do que fundo Então tipo as partículas de brilho Elas acabam ficando permanentes Mas a cor acaba saindo um pouco Aí no final fica só glitter Eu sei que outras sombras da Marissa Ad São melhores Os outros tons Porque a Marissa falou que essa aqui é diferente das outras Então eu acredito que realmente sejam mais bonitas Do que esse tom aqui rubi E eu tenho aqui também A do eyeshadow Eu acho que é double eyeshadow Que vem o primerzinho E aqui em cima Eu sei que essa sombra tá reformulada Porque realmente esse negócio aqui É sequinho Eu nunca tive problema Assim a ponto de me incomodar Porque eu fui aprendendo a usar o produto Mas eu acho que hoje em dia vale super a pena Eu sigo a Fetumas Eu gosto muito dela Ela tem rosinha, sabe? Que a Marissa lançou também Eu acho que deve ser tudo E eu gosto muito desse brilho, gente É uma sombra Que você passa um pouquinho E te entrega, ó Um brilho bem sofisticado Tá vendo? Eu acho super diferenciado E super investiria Ainda mais com essa nova reformulação Acho que isso é ambiguidade, né? Por que eu tô falando tanta palavra difícil nesse vídeo, hein? O que tá rolando? Mas enfim Acho que vale a pena investir, ok? E pra finalizar os produtos de olhos Eu tenho o delineador preto Eu não uso muito Porque eu tenho dificuldades com o delineador preto Estou lutando contra isso Mas é um bom delineador O que eu mais uso é esse eyeliner pen No marrom Esqueci o nome da cor Mas enfim É o marrom Eu tenho o roxo também Mas o que eu mais uso realmente É o marrom Porque ele é básica cor É fácil de passar Porque dá pra você limpar E é muito macio Então tipo Se você ver aqui, ó O aplicador dele É macio É muito difícil de errar E a cor é linda Se você gosta de maquiagem básica Agora indo oficialmente pra boca A gente tem muita coisa Então fica aí nesse vídeo Acho que antes Eu só vou falar pra vocês Das esponjinhas Que é uma coisa que a gente esquece Que é da Marisade Gostando da Flat Blend Quando da Sister Blend Acho que funcionam super Amo uma das minhas favoritas Já tentei testar outras Mas não adianta Eu gosto delas E são firmes e fortes Bom Primeiro começar Pelo que eu tô usando Na minha boca Que é o Gloss Foi o primeiro lançamento De boca da Marisade Esse aqui é o Must Have E é o meu favorito Eu gosto dele Porque ele fica bonito Não fica muito peguento Em contrapartida Mais uma palavra difícil Eu não gosto desse aqui Yes I Do Porque eu acho que ele fica manchado Não curto E acho sim que vale a pena Comprar esse aqui Se você gosta de Gloss Se você não gosta Acho que tem coisas melhores Pra você investir Tipo a caneta tint Ela lançou quatro cores Eu tenho aqui A Nude My Lips E a Rose My Lips Eu indico você a comprar O Nude My Lips Se você quer um tom assim Bem cor de boca Que funciona multifuncionalmente Então você consegue passar Uma coisa que eu uso, né Muito por baixo de batom Pra tipo Mesmo se o batom saiu Você ia ficar com aquela boca Mais vermelhinha Falei isso no último vídeo Se eu não me engano Só ele mesmo Se você quer uma cor mais vivinha Sem parecer gostar de maquiagem Já o Rose My Lips Tem um tom mais de lip tint Então fica mais rosado E na resenha que eu fiz deles Eu achei que manchava Na verdade eu achei que os dois manchavam Mas agora Eu só acho que o Rose My Lips Mancha Então eu investiria super Na caneta tint Nude My Lips Outra coisa que eu reprovei No lançamento Foi o Filler Primer E não é porque ele é ruim É porque eu achava Que era uma coisa assim Ah, tá bom É legal Mas não é uma coisa Que você vai precisar Horrores Mas minha proposta dele Não é você precisar Horrores dele Isso é um complemento Sabe Eu uso o Filler Primer Sempre por baixo De todo batom Eu gosto de passar sempre Porque ele dá aquela ardidinha E pra quem tem a boca Que fica meio esbranquiçada Na verdade eu não sei Se todo mundo fica Com a boca esbranquiçada Mas ela dá Dá aquela volta pra vida Sabe Então eu usaria super Tipo O Filler Primer Junto com a caneta tint E pronto A boca super natural Eu gosto desse produto aqui E acho que você pode esperar Uma promoção Não é nada assim Meu Deus do céu Eu quero muito comprar E indo nessa vibe A gente tem dois lápis de boca Que pra mim Os da Marseillat São assim Excepcionais O lápis macio Eu vou passar aqui Um pouquinho pra vocês Tá apontado Graças a Deus Olha isso como é macio Só um toquezinho Você já consegue E é super fácil Porque é de boca Esse tom aqui Eu adoro Que é somente Acho que vale muita pena Já apontei horrores E esse aqui é o lip liner vermelho Lá no meu Instagram Eu vou postar um vídeo Por que eu gosto dele Como eu gosto de usar Mas pra mim Um lápis vermelho Virou essencial Pra eu conseguir fazer boca vermelha Sem isso Eu não consigo Porque eu não consigo Fazer boca vermelha Então Lápis de boca Da Marisaad É disparado Uma das coisas Que eu mais compraria Da marca No final Aliás Uma boa ideia Eu vou falar pra vocês Coisas que eu disparado Compraria sem pensar Pra finalizar Essas questões de boca Temos o batom Da Marisaad Vermelho Esse aqui É o Real Red Ele é assim Bastão Não acho aplicador Mais fácil Eu prefiro aquelas coisas Bem assim Mais assertiva Mas eu gosto Uso esse batom E por último O Lip Glow Balmy Que é um balmezinho Que na resenha Ele lançou junto Com o Filler Primer Eu falei que Quando a gente aperta Sai muito produto Mas eu comecei a dar certo Com ele aqui Eu só não uso muito Sinceramente Bom gente Pensando em coisas Que eu teria Sem dúvidas Da marca Primeiro Esponjinhas Valem muito a pena Segundo Lápis de boca Acho perfeito E como sempre Eu não sei me decidir No top 3 Porque eu nunca consigo Então eu vou fazer Um top 5 Tá bom Terceiro A caneta delineadora Da Marisaad No marrom Acho incrível Se você quer Uma maquiagem básica Em quarto O blush em chique Da Marisaad Na cor Barry Kiss É o produto que você vai ter Pra sempre Muito pigmentado Dura Enfim Não tem defeitos E por último Uma paleta da Marisaad Eu escolheria a Special Day Mas você pode escolher outras A paleta é uma coisa que Por exemplo A da Nina também É muito boa Eu fiz a resenha aqui Mas Eu gosto muito Da Special Day Então com certeza Eu investiria nela Então são esses produtos aqui Com certeza Iriam pra minha lista Se eu não fosse Uma criadora de conteúdo E comprasse muitos produtos É isso gente Eu espero que eu tenha ajudado vocês Eu quero saber de você O que você estava pensando em comprar E o que você mais gostou Dessa linha aqui Caso você já tenha Também me conta o seu favorito Qualquer dúvida É só me mandar aqui nos comentários Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado E espero vocês no próximo vídeo Adiós